Marcilia Café Museu de História de Marseille Nós estamos em Marseille, na França E ali está a Galeria Lafayette Que, dentro da Galeria Lafayette, tem o Carrefour Carrefour Market Que, diga-se de passagem, é francês, né, o Carrefour Então estamos na cidade do Carrefour E vamos lá visitar os preços desse Carrefour Que fica dentro da Galeria Lafayette Vão firmando atravessando aqui as ruas de Marseille E quando você vier a Marseille Tem aí, ó, o Museu de História Que é aí, dentro dessa grade O Museu de História de Marseille Lá na frente, dando um zoom, tem o Hotel Mercury O mesmo que tem em várias partes do mundo Inclusive em Mogi das Cruzes Aqui do lado, Galeria Lafayette O Carrefour E esse é só um trechinho De uma rua apenas Marseille, na França Vídeo completo, em breve, no meu canal do Youtube Ivan Firmino, para o mundo da internet Fui!